Quando falamos de análise de dados, uma pedra quase sempre aparece bem no meio do caminho. A dificuldade em se obter informações das bases de dados. Cada órgão tem as suas informações e isso não conversava. E naturalmente criavam-se gaps, ou seja, buracos, onde por mais perfeito, por mais correto que estivesse, não tinha uma solução de continuidade. Então, essa integração vem para consolidar aquilo que nós chamamos de eficiência na gestão pública, no sentido de que haja, estrategicamente, um plano mais abrangente para atender os interesses públicos. Até há pouco tempo, 2011, antes da lei de acesso à informação, os governos não eram obrigados a passar em detalhes, dados e números referentes aos gastos da administração pública. Numa comparação simples, é como se o nosso país fosse esse carro aqui. Nós, brasileiros, fôssemos os donos desse veículo e o governo mecânico, que constantemente nos cobra para manutenção e reparo desse veículo com a garantia de que ele vai continuar andando. Mas que até 2011 não tinha por obrigação nos passar detalhadamente quanto gastava com mão de obra, com peças, com equipamentos. Quando falamos em dados abertos e transparência, vamos ainda mais além. É como se a partir de agora o mecânico tivesse de dizer exatamente os níveis de óleo, de combustível, de água, de desgaste das peças e qualquer outra informação que for de interesse dos donos desse carro. Uma avaliação criada pela organização internacional Open Data Barometer deu notas de 0 a 100 para 14 áreas da administração pública, nas quais a abertura de dados é tida como fundamental para a boa governança das políticas públicas e para o engajamento social. Os piores desempenhos do Brasil foram na área de transporte público, com nota 0, propriedade de imóveis, registro empresarial, saúde e estatísticas de crimes. As melhores avaliações foram em censo populacional e despesa pública. A nota média do nosso país foi 33. Hoje o Brasil vive um momento em que nós temos que passar tudo a limpo. E passar tudo a limpo significa ter as informações disponíveis e fazer com que os órgãos realmente conversem entre si. A Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito previsto na Constituição de qualquer pessoa solicitar e receber dos órgãos públicos, de todos os poderes, as informações por eles produzidas, estabelecendo prazos e procedimentos para a solicitação e para o recebimento desses dados. A Lei de Acesso à Informação brasileira, e mais do que a própria lei, que é sempre muito elogiada, inclusive em fóruns internacionais, mas a aplicação da Lei 12.527 no caso brasileiro é certamente um dos cases de sucesso mundial de leis similares. Os benefícios dos dados abertos são muitos e, em especial, promover maior transparência e permitir maior controle social por parte da sociedade sobre as ações da administração. Então, uma vez que haja maior transparência das ações, das políticas, da execução dos atos administrativos, também se viabiliza o combate à corrupção por meio do conhecimento por parte da sociedade daquilo que a administração vem fazendo. Enquanto os governos ainda se organizam ou tentam estabelecer prioridades para a real implementação dessa lei, a sociedade civil organizada já dá passos muito mais largos em direção ao controle social por meio da análise de dados abertos. E como estamos na era da informação, tem sido pelos celulares e pelos aplicativos que muito tem sido feito. Os aplicativos cívicos tentam dar ao assunto uma roupagem mais didática. Afinal de contas, dados governamentais brutos são difíceis de serem traduzidos e entendidos pelo cidadão comum. O iCitizen, por exemplo, cria categorias de interesse e coloca cidadãos em contato uns com os outros na busca por informações e no apontamento de possíveis irregularidades. O mapa do cidadão mostra geograficamente onde estão os serviços públicos, o tempo de espera para atendimentos e as queixas e reclamações de outros usuários. Recentemente, o TCU lançou o Eu Fiscalizo, um aplicativo no qual é possível ao usuário registrar manifestações com relação a obras e políticas públicas que tenham verba federal. E, além disso, o usuário tem acesso aos acórdãos já emitidos pelo tribunal, acesso também às postagens do blog Eu Fiscalizo e ainda pode assistir aos programas que a gente leva ao ar mensalmente. O aplicativo criado recentemente pelo Tribunal de Contas Eu Fiscalizo é uma sinalização clara de que precisamos contar com a participação muito mais proativa da sociedade nos trabalhos de fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Então, esse aplicativo vai nos permitir não só trabalhar com dispositivos móveis, como celulares, tablets, mas vai também nos permitir o uso de dados abertos, de plataformas abertas e vamos ter essa possibilidade de uma participação muito mais ativa do controle social, porque cada cidadão poderá entrar em contato com o órgão de controle, manifestar os seus anseios, as suas preocupações ou mesmo estabelecer um canal para denúncias e representações contra aqueles que estão fazendo mau uso dos recursos públicos. O aplicativo responde a uma demanda da vida. Então, se a gente está num momento que a gente precisa se unir para uma causa social, como deveria ser todos os momentos, vai ter aplicativo que vai responder a essa demanda. Na verdade, os melhores aplicativos é que respondem a uma demanda específica. Na ponta do engajamento pelo controle social, nações inteiras que começam a se mobilizar em prol de uma gestão pública mais transparente e mais participativa. No topo desse ranking estão Reino Unido, Estados Unidos, França, Canadá e Dinamarca, com índices próximos a 100% de implementação dos seus programas de transparência e participação social. Nós temos a rede de controle que integra os diversos órgãos de controle que, desde 2007 e 2009, iniciaram esse processo de conversação. Em muitos estados do Brasil, nós temos o foco, nós temos o marco. Então, isso já está acontecendo. Não precisamos ir em outros lugares do mundo. Nós podemos ver isso na prática. Consta que mais de 90% dos dados que existem hoje espalhados em todos os computadores do mundo foram produzidos nos dois últimos anos. Isso quer dizer, portanto, que nós já estamos vivendo definitivamente na chamada era da informação, na era da tecnologia da informação. O trabalho de auditoria governamental não pode prescindir de usar e de usar com inteligência as análises de bases de dados, os famosos cruzamentos. Mas, mais importante, usar as análises de dados dos cruzamentos para interferir na realidade. Uma das coisas que você pode fazer também quando você coleta um dado não é só nortear, mas também avaliar aquilo que está sendo feito. A gente tem que se questionar. Será que a política pública, por exemplo, de educação, surte o efeito? Será que ela está segurando as crianças na escola? Será que... Como está isso? Então, você tendo o dado, você tem como decidir como melhorar, o que fazer. A questão da análise preditiva também contribui bastante porque permite ao tribunal antever riscos na execução das políticas públicas, antever desvios de finalidades, desvios de recursos, fraudes e pode fazer com que corrija as falhas antes de que se concretizem prejuízos. Já os dados abertos é um importante instrumento para o controle social, uma vez que trazendo mais transparência e conhecimento dos responsáveis a respeito das políticas permite que a população, o cidadão, tenha mais acesso a esses responsáveis para cobrar de forma efetiva os resultados das políticas que não estão sendo alcançadas. No próximo Eu Fiscalizo, vamos para o Nordeste. Quais são os desafios, as metas, os exemplos e as iniciativas que precisam ser vistas como prioritárias para o desenvolvimento sustentável da região do país que ainda sofre com desigualdades? Até lá! Legenda Adriana Zanotto